aqui temos os tais estatísticas, a lista de experiências ok, 11, devemos ter feito mais uma, ainda nos falta ali uma teca delas e temos aqui o que é o marketplace, o marketplace, pacotes de carros novos aqui está, os tais pacotes, ver todos os carros aqui vocês têm acesso aos carros que são